Olha só quem temos aqui, versão preta da TVzinha CINERAL. Tem uma azul, tem a cor de rosa também, que ainda não tenho no momento da gravação desse vídeo. E vamos ver como é que tá essa TV, né? O interessante dela é que tem isso aqui, ó. Que é o controle remoto original, ele já foi aberto, ó. Deram uma destruída nele, mas ele funciona. Essa televisão aqui também tem um problema aqui no botão de liga e desliga. Preciso ver o que é, se é a mola ou o que é, ó. Mas ele tá bem duro. Será que eu não vou nem conseguir ligar, né? Acho que vou ter que ir. Bom, vamos dar uma olhada aqui atrás. Essa aqui é uma TV que já foi pro conserto. É uma coisa que sempre deixa pra fogo atrás da orelha, né? Vou tampar aqui, porque foi em 2002, né? Fez tempo já, hein? Aqui, ó. Foi em 2002, já faz um tempo. Mas a TV aparentemente tá legal, né? Sem grandes problemas. Vamos ver se consigo ligá-la aqui. Pra testar. Eu acho que eu vou voltar com ela aberta. E a gente testa com ela aberta. E, ó, abri a TV. Ela está bem empoeirada. Parece mais uma poeira mesmo, né? Poeirinha meio chatinha de tirar, mas... Aparentemente essa é uma poeira. Não tem nada absurdo, né? Nenhuma gambiarra muito gigante. Mas o botão tá quebrado. Eu sei que essa TV liga, porque eu já liguei ela. Ela tá ligando, mas o botão tá quebrado. Ele não para ligar. Aqui, ó. Ele tá quebrado. Por isso que eu acho que tiraram... Ah, agora ficou ligado. Mas ele tá só no atrito. Por isso que eu acho que já tiraram a mola aqui do botão. Pra ele ficar preso aqui. Gambiarras, né? Vamos ver se a gente consegue ligar a TV. Já que o botão prendeu ali. Tá, eu acho que dá pra usar assim. Aqui. Vamos ver se a gente liga ela. Vamos fazendo ao vivo aqui, prima. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguma coisa na imagem. Pra gente já ver a imagem dela. Tá legal. O tubo tá... Tá bom. Aí. Eu já tô... Eu já tô com uma imagem aqui, ó. Vou colocar em áudio e vídeo. Ué. Por que não vai? Liga, desliga. Agora foi. Deixa eu colocar outro vídeo. Que esse aqui... Podia colocar o nosso padrão de barras mesmo, né? Tá branco e preto. Tá branco e preto. Acho que tá com o mesmo problema da... Da azulzinha. Como que faz agora, hein? O serviço de manutenção que foi feito na TV... Foi feito algumas ressoldas. Aqui também, ó. No horizontal, aparentemente, foi trocado. Eu acredito que foi trocado. Não dá pra ter certeza. Não dá pra ter certeza. Se foi trocado, foi bem trocado. Pasta térmica. Parece que... Deve ter sido, porque tá meio suja de pasta aqui nas beiradas. Geralmente, quando é original da TV, ele não suja tanto. Mas foi colocado aqui na pasta, viu? É um jeitão de ter sido colocado mesmo. Não usado a velha, né? Que às vezes o cara troca... Troca transistor e deixa a pasta velha. Não troca, não. Mas ó, foi feito manutenção. Ó, umas ressoldas. Ressolda aqui no vertical. Aqui, ó. Preventiva também, né? Algumas delas tão meio feias, né? Mas... Nada muito... Berrante, né? Nossa. Esse aqui é o que que é o áudio, né? Por que que tá? É dois terras aí? Essa televisão é mono, né? Essa televisão é mono. É o terra. Bom. Eu vou limpar, porque tá com muita terra. Muita terra. E é terra. Parece terra. Não parece... Só poeira. É terra. Terra bem fininha. A carcaça, então... Nossa, nem se fala. A parte de trás também. Tá totalmente feia de terra. O tubo, ó. Terra pura. Poeira misturada com terra. Um bagulho muito estranho. Mas enfim, vamos... Ver aí o que a gente faz. E quero ver também agora essa mola aqui. Não vou ter mola não pra pôr aqui, né? Eu acho que tá sem mola, né? Eu vou dar uma olhada. Mas eu acho que tá sem mola. Vou ter que puxar aqui, ó. Não vai dar com uma mão só. Não vai dar, né? Bom, enfim. Deixa eu tirar lá. Vou ver se tem a mola e fazer uma... Bom, tá aqui, ó. Lavada. Ficou bem legal. Aqui os cantos, ó. Interessante lavar com... Às vezes o pessoal pergunta, né? Como é que faz? Com água e sabão mesmo. Mas aqui nos cantos é bom passar um pincel. Ainda tem que dar uns pequenos retoques, tá vendo? Depois que segue o que a gente vê. Mas acho que nem é. Acho que algum... Não, é um pouquinho assim. Dá só uns retoques, né? Que quando tá molhado não dá pra ver a sujeira. Então às vezes sobra um pouquinho. E... Aqui, ó. Nessas aletas aqui, ó. É bom passar um... Uma escova. Escova de dente, né? Aqui também. Aqui pode ser um pincel também. Entuchá-lo aí. Aí ele limpa direitinho, mas ó. Tá perfeito. Agora... A placa também, ó. Já tá... Limpa. Eu ainda vou limpar um pouco... Um pouco aqui, né? Eu fiz alguma... Eu refiz algumas ressoldas. Mas precisa dar uma limpada ainda. As soldas que tinham sido refeitas não estavam ruins, não. Alguma coisa eu preciso dar ainda uma revisada aqui nesse aqui, ó. Só pra... Ah, esse aqui nem precisa. Não tá ruim, não. A gente pode até refazer, não. Mas... Não é. É um preciosismo. Agora esse aqui que... A gente precisa dar um jeito. Olha, ainda tá cheio de terra. É uma terra, cara. Tava tudo assim. Só que tava forrado de terra. E é... É uma terra. É bem... Bem marrom. E bem... Só que é bem fina, tá vendo? Isso aqui... O problema disso aqui é que ele suja muito. E ele sai fácil, ó. Sai facinho, mas suja muito. Mas deixa eu dar uma limpeza aí nesse tubo. Começar a montar aqui. É, turma. Aqui é o seguinte. Eu não encontrei... O botão dessa televisão aqui, né. Não encontrei. Não achei. Procurei. Procurei bastante até. Mas não encontrei. Eu não vou ficar perdendo muito tempo com esse botão, não. Porque eu vou fazer o seguinte. Esse botão dela aqui... Ela é um pouco diferente dos tradicionais, ó. A distância daqui pra cá... É a mesma, né. Nos botões... De televisão... Normal, vamos dizer assim, né. Ele é... A distância é diferente. Deixa eu ver se eu pego um aqui. E esses daqui, ó. Tá vendo? Ele é diferente. Esse daqui é mais próximo que esse aqui, ó. Então ele não encaixa. Então aqui nós temos... Duas, né. Duas alternativas. A primeira é adaptar esse botão. E a gente vai ter que... Dar um jeito aqui de... Ou fazer um outro furo aqui, um pouco pro lado. Ou então dar um jeito de aproximar essa... Essas terminais, né. Fazer alguma coisa do tipo. Ou então fazer que nem eu fiz aqui, ó. Que foi a opção que eu... Que eu optei, ó. Que é colocar... Colocar um jumper mesmo, né. Deixa eu ver porque que não vem aqui. O fiozinho do som que tá prendendo. Aí, ó. Claro, eu vou fazer melhorzinho aqui. Eu só fiz aqui pra... Pra testar, né. Será o botão mesmo. E aí. Como essa TV aqui vai ser minha mesmo. E também não faço muita questão de ter o botão do power. A única coisa é que ela vai ficar ligada pra sempre, né. Ela vai ficar sempre em stand-by. Você não vai conseguir... Tirar ela. Desligar o stand-by. Só desligando a tomada. Então... Mas como é minha mesmo. Eu não tenho problema quanto a isso. Eu vou deixar esse... Nesse caso mesmo. Mas é isso aí. Essa TV aqui é isso. Eu não tenho mais o que fazer nela. Não tenho mais o que mexer. Então eu vou terminar essa adaptação. Vou fechar ela e a gente faz uma demonstração de... Dela funcionando, né. Bem simplesinha. Vamos lá. Bom, só finalizando aqui, então. Tá aqui a nossa cenaralzinha preta, né. Eu deixei aqui com o jumperzinho mesmo. Então o botão... É só estético mesmo. E ainda tá travando ainda. Porque eu não tenho o... O botão, né. Pra empurrar. Então, mas vamos fazer um teste aqui, ó. Tem o controle. Liguei ela aqui, ó. Ele tá quebrado. Tá com uma fita aqui. Não tem o que fazer, né. Mas, ó. O controle bem... É original. Legal. Tá aqui, ó. TVzinha funcionando muito bem. Tá aqui, ó. Um pouquinho mais de cor. Eu vou colocar aqui um videozinho legal pra gente ver. Com música, né. Aqui tem a música. Deixa eu peraí só um minutinho. Aumentar o volume. Ah, é que tá aqui no notebook que tá abaixo. Peraí só um minutinho. Funcionando direitinho. Vamos colocar um pouquinho de brilho. Bem legal, né. Tá aí. Agora falta só a... A cor de rosa, né. A da Xuxa pra gente completar o nosso trio. Temos a azul, que é até um pouco mais difícil que a da Xuxa. Que é a do Sininho. Azul, né. E temos essa preta, que é a mais comum, né. Que o pessoal comprava mais. Mas aí, ó. Tá aí funcionando perfeitamente. Legal, né. É, tá aí, turma. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vão comentando aí, que eu vou respondendo conforme for tendo tempo. Mas eu sempre respondo. E até o próximo vídeo. Valeu, turminha. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.